Caindo lá pra pegar o Greenz, né? Eu não entendo como é que o cara consegue cair primeiro que eu Também, velho Ah, eles fazem isso que é medo do bug lá e tal Mas não cai em cima não, tenta cair embaixo Cair embaixo e lutei a sala de aula no primeiro andar, elas são boas O cara tá atrás de mid 12, Pati Pati atrás de você, vem, 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 vai, não, para, não, para, não, para Sobe o andar, sobe o andar Subi Vocês já sabem se lá procurando loot, qualquer coisa, mano, qualquer coisa a gente mata o idiota Eu achei uma ult aqui Tem um revólver aqui, se você quiser pegar Comigo Matei, matei, matei Boa Ele me escopetou ainda Tem que matar muita gente, hein Tá, vambora, concentra que vai dar Tá, vambora, concentra que vai dar Tá, vambora, concentra que vai dar Deixa eu jogar perto, sério Tá, vambora, concentra que vai dar Tá, vambora, concentra que vai dar Tá, vambora, concentra que vai dar Ai, peguei, moleque, agora sim Tá chutando, passa, estéreo Não Também não Acho que só caiu nós e ele aqui, mano Será que ele já esteve aqui sozinho pra matar a gente no duo? Eu acho Tá muito burro, mano Não, mas ele tá em dupla, estéreo Porque nunca... Ah, achei, 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 achei Tá onde? Tá abriendo em mim aqui Tá onde? No telhado Em cima? Aí, em cima É Nossa, jogou uma... I'm sorry, dude Caralho I'm so sorry, man Essa é o vídeo de camarote Fica com a cara Fica com a cara Moleque Moleque, você não tá entendendo Ah Eu vi, eu vi aqui, ó A bala encaixou, tio Você tá louco Boa, boa, boa Ah, só foi bocos, ó Vambora Tem uns caras no prédio lá agora Tá vendo? Eu tô com uma mira 2x aqui Moleque Moleque, playboy Funkeiro sexo anal Você tem uma... Uma... Tá vendo? Rola alguma coisa assim ou não? Uma rola? Eu rolo tenho uma só Rolográfica Tenho, 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 tenho Cadê tu? Coisa me passa Tá Mano, eu não consigo entender Essa porra aqui virou muito meme Caí nesse lugar merda Não tem arma, mano É muito ruim Acho que é muito ruim Acho que é muito ruim É muito ruim É muito ruim Ó, o lugar onde tem energético voando É... Aqui é muito ruim Será que é porque é meio do mapa? É... Talvez seja isso Não é lá o meio do mapa Não sei, mano Ah, você também Acho que é muito ruim o lugar Meu Deus do céu Eu não achei capacete ainda, tio Também tô sem Aqui Tá lá no spreadinho Acho que ela tem, tem, tem equipamento É... É... Esses caras tão atirando já vai duas horas Ó... Puta... Tem capacete aqui, Pati Fica embaixo Nível 1 Não, melhor do que... Cabeçola limpa É... É... Melhor do que ficar com a cabecinha pra fora É... Cabeçinha Durinha Aqui é um negócio, né A gente não vai poder ficar aqui, não A gente vai terminar o... O que a gente conseguir de loot aqui O que a gente conseguir... Descavar nessa porra Devia ter que sair fora, velho Ó, capacete nível 2 aqui, Pati Boa, tô indo aí Tá no prédio da frente Ou no prédio... Não, bem embaixo de você Aqui, ó... Nessa... Porta Boa, Alex Duas mochilas Ó, a mina 2x aqui Será onde eu tô Aí, garoto Agora que tem jogo ainda, velho Acho que a gente tá bem no centro do mapa, mano Que é uma bosta, né Porque daqui todo mundo vai vir pra cá O foda nem é isso O foda é... Demora muito pra ter engage, né, velho De nada, filho Aqui toda hora vai ficar vindo cara, velho Toda hora, tô assim No centro do mapa É o maior lugar que a galera Quando vê que fechou Ele começa a ruxar pro meio Já vim aqui Todo tinha no prédio das crianças Que não se comporta aqui Casinho de cachorro Aqui não tinha nada Não tem nada Deixa eu me meter a sair Urr Uff 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 Uma das melhores vezes que eu joguei esse jogo Eu fiquei campeando muito tempo aqui nesse lugar Não, aqui é mó bom, mas eles onde estão? Tomei um tiro, não vi nem de onde foi The Famous Big Mouth Não tem nada Não tem nada O que já foi, Patife? Vambora então? Vambora Limpamos Escolinha Vambora 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 E consulta Vambora Vambora Uns Vambora Essa novinha é terrorista Vai demorar pra caralho pra fechar ainda É a primeira vez que a gente cai tão no centro do círculo assim Sim Tá aberto aqui, hein? Cuidado Tudo aberto, tudo aberto Na real o ideal é a gente matar esse cara mesmo pra Ficar com o loot dele Percá, acho que eles vieram aqui e já meteram o pé Tudo aberto Vai sempre indo por fora Não, vou ficar aqui em cima Vieram aqui, acho que não acharam nada e meteram o pé Full loot edge Lutar edge? Lutar oliski E aí? Espera fechar de novo? Eu tô fechando Vamos pensar Fechar de novo não, fechar a primeira vez, né? Olha ali no mapa aqui Só se a gente fosse caixa d'água e esperasse os caras subir de rosóquio, mano Pá, tum tum, pá, tum tum Então vambora Pelo menos lá vai ter carro Vai dropar bem na nossa cabeça, ó, fica vendo Um, dois, três, e já Pum Não 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 Ixi Ele já deve ter soltado, então Olha, acabou de soltar, acabou de cagar Nossa, a gente pra caralho Se não tivesse um carrinho, até dava pra ir buscar Opa Opa, tá ouvindo? Não Carro do N pro NW Salve e serva, Pati Tem umas casas abertas no 345 Mas tem Todas as casas estão abertas Todas Só não tá A vila da direita não tá aberta Olha, eu tô vendo o cara Tô vendo o cara no 75 De moto Acabou de dropar um Acabou de dropar dois ali, tô vendo Nossa, mas tem cara ali, ó No E Nossa, é jogando junto, mano Não Pareceu de olhar Não Não tô acertando, não tô acertando o caimento da bala, velho Não tem condições, não Acertei um, deitei Matei Matei outro Então, beleza, então os dois foram pro prédio É você que tá o silenciador? É Os caras, o cara tá indo lootear os outros caras, mano Viu o tiro dos prédios, viu? Eu tô usando o cover da árvore aqui Mas tem cara, provavelmente, lá perto Porque eles tão indo gatinha Você viu? Cadê, nego? Tá muito longe Tá 60, Patif Daí não tem visão, não Ele tá bem na caidinha do negativo Ó Tá rastejando Ó Deu zero visão, mano Vai correr pra árvore Vai, Tiff Atrás da casinha de... A casinha pequena É só um Atrás da casinha pequena Tô vendo, ele correu Passou Passou pra casa vermelha Passou pra trás da casa vermelha Tá indo lá Tô vendo ele lá no fundo, ó Matamos Galera Vamos lá lootear Calma aí Se quiser ficar de longe Não, mas precisa de você Eu não tenho Eu preciso de bala Acabou todas as minhas balas Muito difícil acertar de longe, mano Só que tem cara em rosó aqui ainda, viu Será? Oxi É importante que eu vou te voltar pra lá, mano Pô, eu tenho muita dificuldade pra ver o corpo Apesar que tu tá vendo ali, ó Atrás da árvore Pega a primeira, eu vou pegar a outra Ver o que você consegue Pelo menos tinha bala Colete nível 2 É, eu tenho munição aqui também E tem uma 2x aqui, velho Essa aqui é a outra? Não Vou pegar Ah, tinha item de cura também Lá não tinha nada de cura? Não A 1 tá aqui Esse aqui também não tinha porra nenhum O outro tá aqui 4x pelo menos Esse cara tinha 4 medkits Que eu tive É, eu tô com medkits Pode pegar Opa Aonde? 120 120 35 E Ah, já vi, já vi, já vi Parou lá? Parou, mas não tá vindo pra cá não Então sim, então sim, então sim Foi na moto Acertei, deixei o que tava pilotando a moto O outro tá ali Ah, errei, mano Puta que pariu Calculei de novo errado o caimento Meu Jesus Então ali, ó Então atrás do muro da casa verde ali, ó Eu vou tentar abrir pra ganhar campo em cima deles Tô usando o cover Passou pra trás da casa 71 O outro tá muito machucado Preciso me ir lá Através de hora de rushar nos caras Pegou? Boa Estelinho, matamos mais um Vamos no que eles arrombaram Que isso? Ah, você só finalizou Estelinho Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, mano Me dá a cal Jesus Você rushou e matou? Rushou e matou Ele tava com a mira em mim É isso aí É só play mesmo Ó, tem uma 4x aqui Você precisa Ó, tem um silenciador aqui pra tu Vai, pega o silenciador do cara Mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano, eu quase infartei, velho Pra vocês terem matado Porque eu deitei um Aí de repente Ah, apareceu a morte Beleza Quando eu vi o maluco Tá de bezão Mano do céu Boa, ganhando uma boa área Pessoal Vim curar nessa porra Tipo, tá foda, velho Você é louco Ah, peguei um 8x, mano Não, de boa Mandando bem Foda-se Comemo com farofa Mas estamos, estamos safe ainda Vai fechar de novo essa buceta 4x você não precisa, né Você falou Ah, não E tem aqui no corpo desse miserável Ainda falta lutear mais corpo lá Pra ti Ali morreu muita gente Nossa, né Tá safe Nossa, vai cair bomba lá Foda-se Vamos ficar aqui mesmo Eu estou vindo um carro Muito perto de mim Talvez eles parem aqui Não, passaram Passaram Foram para o rosto Deu um carro e uma moto É da puta Paradinho ali Pra te AFK Esperando alguém Vem cá, vem cá, vem cá Tive uma ideia Você está atrás de mim? Estou chegando Veio onde eu vim Vem na casa que eu vim, tá Vem na casa que eu vim Na hora da posição Sobe Você já vai entender Onde eu estou aqui Ao mesmo tempo Que aqui é muito bom Nossa resposta Tá Então, a parte boa Deve ser que é, por exemplo Você tem cover Para todas as direções E ninguém olha Para o teto da casa Toma Assim, tem que ficar Tipo, full atenção Tá ligado Virando para todo lado E pança Eu queria pegar Escaras foram para a Rosário Tem tiro no paradinho E pança Estou vendo um cara No predinho Caralho Achei o caimento Espera aí Eu nem vi o cara Apenas as vezes Puta Eu vi o cara Saiu do lugar Arrombado Agora ele parou Beleza Acertei um Puta Se mexeu Abriu a porta Ah não, voltou 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 Burrão Tá dentro do prédio? Vai se segurar Ai meu Deus Ah meu Deus Ele não sabe ajudar ainda Ele não sabe ajudar ainda Eu não sei se acertei Cuidado as costas aí, mano Ennery e tal O fado é chegar um por um lado e o outro por outro Isso que vai ser o foda Quando você pulou da casa, você vai estar com os muros, tá ligado? Uhum Estou vendo arrombado Trinta cabecinha, trinta, trinta Eu queria ir para cima, velho, mas para isso eu preciso escutar algum tiro Olha lá, olha lá Não tem ninguém Acertei Eita porra Olha, olha lá Olha, não sabe nem de onde veio Olha, está perdidão Ah, correu Tiraram em mim O cara está no prédio menor No prédio menor vermelho Eita porra, uma bala estourou aqui do meu lado Sim, sim O cara atirou em mim Nossa, o meu tiro na panela, eu espero Tem cara atrás Desce daí, desce daí Vambora Também tiro na panela, velho Vambora Cê ouviu o que? Ah, esse montava de SKS, mano Tiveu um bugle ali Estou no negativo maneiro aqui Opa, tem cara lá na montanha que a gente estava Eu vi descendo É, eu ia errar, se eu tirar, se eu só vai entregar Mas tem aqui também um jipinho aqui parado Tem um airdrop no NW, viu? O jip e a moto Se pegasse alguma casa com uma dinerinha também não ia ser ruim não, velho Olha um airdrop ali na água Ó, talvez tivésseis aqueles que elas estavam atirando na gente, mano Opa, tem carro muito perto da gente Eu vi o cara que estava Deitei Boa Só que tem cara no nosso 75, sério, cuidado Está extremamente aberto pro cara que estava lá Ó, tá tirando você Vem, vem pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Morri, não dá? De onde, mano? Lá de cima, eu acho Eu não sei A merda de ficar no centro do círculo, é isso É todo lado, tem maluco É, agora é abaixar e rezar Então, eu vou pegar o outro lado, tem a ver Não sei, eu vou passar em cima do círculo aqui. O choque tá vindo agora que os caras que passavam atrás, a gente vai passar pra você. Pior que a Scarelli de longe... Nossa senhora... Aí! Ele pegou, mas eu tô indo pegar. Ó, os caras de cima da casa, eu acho. Me salvaram. Sim, sim. Caiu, caiu, caiu. Ele vai te ruxar. Não viu ele pulando? Não, fui eu, não fui eu? Não, não, não. Foi ele. Deixa de novo pra eu ver. Foi não, foi não. Fui eu, relaxe. Nem fudendo. Foi muito alto. Fui eu, fui eu. Esse barulhão mesmo. Olha ali ó. Olha, eu tô vendo ele ali ó. Ele botou uma bala com a porta, você viu isso? Ele sai. A casa da direita. Foi o cara que me matou. Ah, não, 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 não. Ah, mano, dá um. Tinha muito, cara. Aí ó, olha o tanto que tu ia tomar. Ai, meu Deus, tinha quantos vivos? Ah, mas foi... Ai, que merda. Foi o que eu tinha que dar.